Bem, hoje estamos aqui com um jogo novo que é o, deixa eu ver o nome aqui certinho, é o Encounters E esse jogo é basicamente um jogo de porrada, mano, um jogo de porrada muito bom E hoje eu vou trazer ele aqui pra vocês, então a gente vai jogar aqui várias partidas dele E eu já vou até aqui ó, em alguma partida, deixa eu ver qual que eu vou, eu vou no competitivo mesmo Mas esse jogo aqui é basicamente um smashzão muito pica que lançou, tá ligado? É muito da hora, e assim, já vi que bastante gente vai gostar desse jogo só pelos personagens, mano Os personagens de jogo são muito da hora, deixa eu ver se tá com som, tá com som, ok Eu vou, deixa eu ver, eu joguei muito bem com esse carinha aqui da última vez que eu joguei o jogo Então eu vou com ele, e ele é basicamente um jogo normal, qualquer ABA da vida ele é basicamente isso Ele é um ABAzinho da vida, mas muito melhor que um ABA, tipo, é muito melhor E ele tem personagens próprios, não tem nenhum personagem de anime específico Mas ainda assim é bom, ainda assim é muito bom, posso ser sincero Ó, tá carregando aqui, tá ligado? Eu sou aquele gunso ali em cima, tá ligado? De cabelo branco Tem o Walter, a Mai e a Fiona, mano E vamos ver quem que vai ganhar essa briga, né mano? Eu espero que eu Ok, eu tô meio sem voz, mano, mas tá suave Vambora, vambora, aqui ó, vambora Começou, começou E aí Aí a gente vem cá, vem Já toma aqui, ó Já toma, já toma, já toma, já toma Já toma Toma Toma, toma Mano, toma Vem, vem Ó E aí, galera Quando a gente cai, a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser levado, tá ligado? Porque senão, mano, a gente pode morrer, velho Ok Deixa eu ver, eu matei um, tá, matei Errei Foi, tô vivo Toma Morri, não morri Tô, tô suave Tô esperando carregar minha ult, cara Assim que eu carregar, eu posso, eu posso ir pra cima Foi, consegui Droga, mano Pior que eu acho que nem, nem consegui pegar uma kill nisso Pior que eu tava esperando, esse, esse Miguel tava esperando eu fazer isso Toma Ó, já toma, já toma Um já foi, talvez Já foi, já foi, já foi Foi Toma Mano, esse jogo aqui é o mais da hora que eu achei ele muito bom, tipo O PPD, né, é muito da hora, velho, de ficar jogando Foi, tô vivo Dá licença Matei, matei Foi Eita, deixa eu desear aqui, né Subir aqui Dá licença Foi, já toma Só pra, só pra prender Eu matei, matei Tô suave Ele deve ter ficado sem estamina, velho Parece que ele nem conseguiu voltar Foi Vem Quero cargar minha ult, cara Se eu tiver ult, eu ganho Foi Meu Deus, agora é o que eu deseei, velho Toma 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 Matei Mano, eu tô jogando bem, velho Eu tô com quatro vidas ainda, mano E cinco kills já Foi Nossa, velho O bom é isso Eu não tô gastando tanta estamina E eu consigo fazer as bagulhas Foi Calma Nossa, velho Toma Eu matei como ele, que eu nem vi Ah, que eu nem vi eu matando ele, cara Deve ter sacado sem querer Nossa, que bom Que bom que eu fiz alto errado, cara Mano, se eu tiver sem estamina eu consigo sobreviver Em qualquer ocasião Na verdade qualquer não Mas maioria Eu tô com quatrocentos, mano Eu tô com quatrocentos de re-hit, velho Porque tipo, é É, não tem como É, eu morri Morri Eu acho que é a primeira vez que eu morro nessa partida, mano Que, velho Na moral, a gente mandou muito agora, velho A gente jogou muito bem Vambora Toma Toma Eu quero pro IP Nossa, eu odeio essa personagem rosa, mano Ela é muito chata de jogar contra Ela fica teleportando, cara Ela tem uma sadaga que teleporta É muito chata isso Vem Oi Moleque, foi eu e você Foi, 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 foi Mano, estamos suave Ele tá com uma vira Eu tô com três É tipo, P pesaço agora Só pra acabar com ele Vem, Miguel Vem, Miguel Miguel Jacaré Vem, vem Vem, vem, Miguel Jacaré Já toma, Miguel Jacaré Já toma Vai voltar Vai voltar Voltou Tomou Voltou Tomou Ganhei Nossa, gente É demais, galera Que isso A gente jogou muito bem, mano Essa a gente jogou muito, mano Caraca, cara Mano, esse jogo Eu gostei muito desse jogo Vocês não tem noção Esse jogo aqui é muito bom, mano Ele é tipo Muito da hora Muito divertido de jogar, mano Calma aí O que é isso que eu ganhei? Eu ganhei um bagulho Ó, eu ganhei 500 cristais Vou abrir um personagem aqui Só pra vocês verem, galera Só pra vocês verem eu abrindo um personagem aqui, ó Olha que da hora Ó, vamos ver Vamos ver que personagem eu pego Ih, eu já tenho ela Já tenho, já tenho Se eu já tenho Eu ganhei uma chave Deixa eu ver Quanto a chave solta pra me ganhar um personagem, ó Calma Eu queria essa personagem aqui, ó O personagem que eu mais quero é essa aqui, galera Cadê? Aqui, essa aqui Eu tenho até skinzinha, ó Tenho até skinzinha É, mas Algumas chaves eu ganho ela, mano Olha que da hora A skill dela Muito pica ela Acho ela muito da hora Mas é, galera O vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano, esse jogo aqui Eu posso trazer mais dele Se vocês quiserem E, tipo, porque ele é muito da hora Eu achei ele muito da hora Pra um jogo de PvP E ele ficou muito pica Então, assim Se vocês querem mais Deixa o like aí E se inscreve no canal A gente tem vídeo todos os dias aqui É isso Falou Fui Tchau Tchau